Olá, Vitor! Tudo bem? Então hoje vai ser o seu teste de pronúncia, certo? Beleza, beleza, vamos lá! Então vamos lá, primeira palavra! Essa daí é amar, né, em português. Amar! Não, exatamente, não! Então essa palavra aqui você confundiu com o verbo amar, mas ela é a palavra amargo, é um substantivo. Então em alguns substantivos a gente diz sim o R final em francês. Ah, tá, beleza, beleza. Então essa daí não fala, não fala. Então é a próxima, é a próxima. Parler! Não, não, exatamente. Então aqui a gente tem um verbo do primeiro grupo, os verbos do primeiro grupo que terminam com R, porque a gente não vai dizer o R final, então a gente vai dizer parler, parler. Próxima palavra é essa. Sentir. Na verdade não. Quanto é essa a palavra? Essa é um verbo, só que ele não é do primeiro grupo. Então a gente vai pronunciar o R. Sentir. Tá, não, ganhei, 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 ganhei. Próxima, próxima eu vou acertar. Próxima é... Panier. Não, essa daqui é um exemplo, então, de substantivo que a gente não vai dizer o som do R final. A gente vai dizer panier. En panier. Ok, então, última palavra aqui. Eu acho que é bonjur. Isso. Mas agora também que eu não sei mais nada, né? É isso mesmo. Eu sei quem? Eu sei quem? Bonjour, a gente pronuncia o R. Bonjour. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coctel F, a gente vai falar ainda sobre a letra R em francês. Ah, esse R dá muito assunto aqui no Coctel F, não é mesmo? Como vocês sabem, o som do R não é um som universal. Não são todas as línguas que têm o som do R. O japonês, por exemplo, não vai ter esse som. E ele é um som complicadinho de fazer, né? Se você está aí estudando francês, você sabe que não é um dos sons mais fáceis. No português, a gente também tem o som do R, o som na garganta e o som com vibrações na língua. E em francês, vocês sabem que antigamente esse som também era com vibrações na ponta da língua. Tinha o R, roule ou roule, como vocês conhecem bem do vídeo dos três tipos de R em francês. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada no cartão aqui em cima. Mas, como esse som não é muito fácil de fazer, ele tem uma tendência a desaparecer na pronúncia. Muitas vezes. E foi isso que aconteceu com a língua francesa lá no século XV. No século XV, o R final foi perdendo a força até desaparecer do final das palavras. Como a gente tem algumas palavras hoje que a gente não pronuncia o R, lá no século XV, esse fenômeno começou. E isso aconteceu principalmente em verbos, no infinitivo dos verbos, ou em substantivos e adjetivos também. Então, as palavras que a gente usava mais, o R desapareceu. Mas isso lá no século XV. Quando a gente avança um pouquinho no tempo e a gente vai lá para o século XVII, século XVII a gente tem que lembrar que foi a idade do ouro do francês. Porque foi quando o francês começou a se destacar e ele também começou a substituir o latim, que até então era a língua da diplomacia. Então, o francês tomou esse lugar a partir do século XVII. Lá no século XVII, todo mundo falava francês. Era a língua dos estudos, era a língua científica. E isso durou bastante tempo. Durou mais ou menos até o final da Segunda Guerra Mundial, que aí foi quando o inglês passou na frente do francês. E agora a língua universal e científica é o inglês. E a língua que todo mundo quer falar hoje é o inglês. Mas por muito tempo não foi assim. Por muito tempo foi o francês. E isso começou lá no século XVII. Então pense, quando a gente tem uma língua que é falada por tanta gente, é uma língua científica, é a língua que todo mundo vai querer aprender pra se comunicar com outros países, não só os países francófonos, mas era a língua comum, né, que a gente ia aprender, era o francês. Com isso, surge muita gente querendo cuidar da língua também. Porque quanto mais gente usa, ela acaba se deformando, se modificando, evoluindo mais. E nessa época, começaram a surgir muitos gramáticos que queriam tomar conta da língua. Eles queriam cuidar pra que ela não perdesse toda a elegância que ela tinha. E foi uma decisão deles de reintroduzir o som do R final das palavras em francês. Porque a partir do século XV, as pessoas simplesmente foram perdendo o costume de falar e esse R foi se apagando. E esse R não era mais falado. Mas no século XVII, com esses gramáticos tomando conta da língua, eles quiseram, então, introduzir de novo o som da letra R. Mas como isso foi uma coisa imposta, de uma certa maneira, não foi um fenômeno natural que a língua se desenvolveu das pessoas voltarem a falar, mas foi meio que uma campanha gramática feita ali pras pessoas usarem o R final, e isso deu certo, mas meio que pela metade ali. Porque a gente fala do jeito que a gente fala. A gente fala com o nosso amigo, a gente fala que a gente viu em algum lugar e isso é uma coisa viva e a gente nem sempre consegue controlar. Então, quando os gramáticos tentaram reintroduzir o R, ele funcionou em algumas palavras, mas não em todas. Então, as palavras que as pessoas usavam mais, como aquele uso era tão frequente, simplesmente não pegou de falar o R de volta. E é o que acontece, por exemplo, com os verbos do primeiro grupo. Os verbos do primeiro grupo, que são os verbos que a gente mais usa em francês, a gente não pronuncia o R final, porque a gente usa tanto, 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 que eles não conseguiram reintroduzir essa pronúncia. Mas, para os outros verbos, os verbos do segundo, terceiro grupo, que não são assim tão frequentes, aí, essa reintrodução da pronúncia foi efetiva, ela funcionou. Então, é por isso que a gente vai dizer sentir, mas a gente vai dizer parler. E isso também aconteceu com os adjetivos e substantivos. A gente vai ter alguns que a gente vai falar o R e outros que a gente não vai falar. E, normalmente, depende do quanto a gente usa eles, mas nem sempre dá para seguir essa regra, se são realmente os mais frequentes ou não. Como os substantivos que a gente pronuncia o R, a gente vai ter ma-ser, la-mer, i-ver, substantivos que a gente pronuncia o R. Mas a gente também tem outros substantivos que a gente não vai pronunciar o R. Panié, un panier, un chemisier, un chequier, un chantier. Todas essas palavras terminam com ER, e a gente não pronuncia o R final. Temos também os adjetivos. Premier, dernier, leger, termina com ER, a gente não pronuncia o R, mas também temos outros que a gente pronuncia. A mer, seducteur. E, lembrando também que o substantivo bonjour, é um dos que guarda a pronúncia. Então a gente vai ter a pronúncia do R final, mesmo que às vezes ele seja bem fraquinho, a pronúncia do R vai estar lá. Bonjour! Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sei que talvez não te ajude muito a saber quando uma palavra vai ser com o R final pronunciado ou não, mas pelo menos você já sabe por que que isso acontece. Eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Muito obrigada por ter me acompanhado mais uma vez. E se você gostou, não deixe de contar pra mim. Certo? Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!